Olá, amigos do Portal Diário do Itaim. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham pelo site, Facebook, WhatsApp, Instagram e agora pelo YouTube. Temos uma dica super especial para vocês. Chegou em Paulistana o Pede Aí. Bateu aquela fome? Basta fazer o seu pedido e receber no conforto de sua casa. É muito simples. Baixou, pediu, chegou. Atualmente, o Pede Aí está presente em 103 cidades, sendo um aplicativo de delivery que comporta todos os segmentos do mercado, desde a empresa de alimentações, farmácia, água, gás e até mesmo lojinhas virtuais. Bateu a fome? Pede Aí. Faça o seu pedido e receba em casa. Baixou, pediu, chegou. No celular, busque por Pede.ai na loja de aplicativo. Baixe grátis e comece a pedir.